O Zanju cantou na glória, viu o nosso menino, meu Deus. Como se a gente fosse jogado no vale do esquecimento. Será que é porque a nossa origem é quilombosa, só porque nós somos descendentes de afro, de negro, descendentes escravos, que nós somos esquecidos? Como cidadão brasileiro, eu não acho injusto. Especialmente no Brasil, a gente tem uma marca histórica muito complexa. O fim da escravização, que aconteceu em 1888, ele foi desacompanhado de políticas públicas de inclusão da população negra. E a gente observa um crescente, um movimento crescente, através do apoio estatal, especialmente através da mobilização da sociedade civil em torno de ações que incluam a população negra. E os anos 2000, esse século XXI, ele inicia com a Declaração de Durba, que é um reconhecimento da comunidade internacional da importância de ações de enfrentamento ao racismo, de promoção da igualdade racial. Quilombos ficaram, por muito tempo, desde a sua chegada forçada ao Brasil, na invisibilidade. Anos depois, vem uma lei que se diz abolir, que não resolveu, que não mostrou e que não retornou nada de positivo para esses grupos. E a Constituição de 88, que nós precisamos afirmar que é a Constituição cidadã, ela finalmente reconhece esses grupos como sujeitos de direito. Porém, os quilombos ainda não fazem parte dos dados estatísticos do próprio Estado brasileiro. O Centro Demográfico é uma ferramenta extremamente importante para a garantia de direitos. Mas para que isso se efetive, os países precisam se perguntar constantemente se estão refletindo nas estatísticas oficiais todas as populações. E, principalmente, as populações que, historicamente, vêm sendo deixadas para trás. Eu quero um cantinho agora, onde o minha alma se deita. Em 2016, quando se inicia o processo de planejamento do Censo 2020, se cria o projeto de povos e comunidades tradicionais na gerência técnica do Censo Demográfico. E se dá, então, início a um processo de revisão do Censo 2010, os seus alcances, suas vacunas em relação aos povos indígenas. E também lições para como se iniciar a inclusão da população quilombola no próximo Censo. E, a partir daí, a gente começa a ter uma ideia de o que existe e também consegue construir uma proposta de metodologia de cartografia censitária quilombola para ser, então, apresentada na primeira etapa de consulta aos representantes quilombolos. O processo de consulta quilombola, ele começa, então, em maio de 2018, com uma consulta à coordenação nacional, em que o UNFPA e o IBGE fazem uma visita à coordenação nacional da articulação de comunidades negras rurais quilombolas à CONAC e comunica o interesse de incluir um inquisito de pertencimento étnico quilombola no próximo Censo. Uma das principais contribuições do UNFPA no processo foi o apoio ao IBGE e à CONAC na realização das consultas para garantir que as lideranças quilombolas participassem ativamente de todo o processo. Se as comunidades estarem sendo reconhecidas com um papel de grande importância e relevância nessa construção desse país, então, para nós é muito importante estarmos participando nessa consulta, participando e construindo. O Censo 2020, ele significa muito, porque são onde vai ser elevados os dados de nossas comunidades, onde nós vamos poder saber quantos números de quilombolas nós temos dentro do Brasil, onde estão esses quilombolas, quem são esses quilombolas. Então, o Censo, ele vem diagnosticar onde está o nosso povo quilombola. Então, ele é fundamental, é primordial para nós. O Fundo de População, nesta ação, como de costume, esteve orientado por marcos internacionais. E, para este caso, eu quero destacar pelo menos três. O Plano de Ação da Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, do Cairo, que aconteceu em 1994. A Conferência de Durban contra o Racismo, que aconteceu em 2001, na África do Sul. E a Agenda 2030, que agrega em si todos os demais marcos internacionais de referência e ousa colocar metas muito claras que foram consensuadas e aderidas pelos países para o atingimento de determinados objetivos globais. Durante esse processo de construção da metodologia, foram realizadas consultas a lideranças quilombolas em respeito à Convenção 69, da OIT, inclusive, para que as comunidades pudessem ter uma participação efetiva no desenvolvimento das metodologias. Esses processos contaram com um pilar formativo, para que essas lideranças pudessem se apropriar das informações técnicas e dos detalhes metodológicos do que consistia o desenvolvimento do quesito quilombola para o censo. E, por outro lado, essas lideranças discutiam com as suas comunidades e com as comunidades vizinhas para que, então, pudessem incidir ativamente no processo. E tudo isso garantiu, de fato, uma participação efetiva e ativa da sociedade civil no desenvolvimento do quesito quilombola para o censo demográfico. Quando o gestor público puder acessar dados e informações que permitam identificar e visibilizar a situação sociodemográfica dessas comunidades, será possível ao gestor público desenhar ou tomar decisões, desenhar políticas públicas, formular e ofertar políticas públicas baseadas nessas evidências? Foi a primeira vez que a gente fez um processo de consulta nesses moldes e foi interessante que foi um aprendizado conjunto para o IBGE e também para os representantes quilombolas, para os órgãos governamentais, a presença do Lufa como mediador e como anfitrião do processo de consulta foi bem importante, a gente contar com uma mediação das Nações Unidas nesse processo, além da legitimidade que é trazida para o processo, tem um aspecto da mediação importante, das experiências de outros países e do apoio técnico nas discussões. O censo é um processo contínuo, ele é um momento em que o IBGE retrata e esse retrato não é uma foto como uma foto comum, convencional, ele é um discurso que se constrói acerca daquilo que a sociedade quer ser em torno do nosso projeto civilizatório. É um projeto que só vai ser bem-sucedido, se envolver a todos, se considerar a nossa sociodiversidade e a nossa diversidade territorial. Eu acho que tem muitos aprendizados importantes e o principal dele é mostrar que existe uma ponte possível de diálogo sociedade civil e governo. Foi muito rico em termos do governo conhecer a realidade e da sociedade civil, dos quilombos, das comunidades quilombolas perceberem nesse ator um diálogo bom. Então, assim, eu acho que esse é o principal avanço, perceber que é possível essa ponte de diálogo e a gente conseguiu possibilitar de forma muito interessante, muito importante. O IBGE, enquanto instituição, se sente orgulhosa de dar esse importante passo da agenda constitucional e temos certeza de que, com esse passo, a nossa democracia se fortalece, o nosso país se entende melhor e essa população, com certeza, vai ter algum nível a mais de esperança de ter a sua cidadania exercida. O Brasil ganha ao conhecer mais sobre a população quilombola. O Brasil se torna mais rico, o Brasil se torna mais consciente da diversidade que o forma. Então, além de contribuir para o dia a dia da população, é novamente esse segmento da população contribuindo para que o Brasil se torne melhor, se enxergue, se perceba de forma mais evidente. Então, é só isso que a gente quer. A gente quer que o censo produza, retrate, se o censo é um retrato do Brasil, a gente quer estar nessa foto também, mas a gente quer estar de forma digna. Música 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 Música